Brilho Cruzeiro do Sul 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 Mundo Samba, outro amor Mil e uma noites chamou Põe a latina vovô Cantando as mãos de simbara Meu ouvido é de mercado Abre de César, outro amor Mundo Samba, outro amor Mil e uma noites chamou É o Saara de lá, ou o Saara de cá Minha mocidade chegou Chegou, chegou Que padre Miguel A caravana de Alemã Retorna a nossa aldeia O Brasil, abrace a humanidade És a parte, a mãe gentil Da vizade, os brilhos cruzem o sul Do Oriente de Alá Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem Tem minha fila que tem Só minha mocidade Brilho cruzeiro do sul No Oriente de Alá Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem Tem minha fila que tem Só minha mocidade Fui ao deserto Fui ao deserto Na vida, meu teatro de ilusão Tanto assim que o meu olhar 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 E a noite chamou, é o Sahara de lá, com o Sahara de cá Minha mocidade chegou, chegou, chegou De parte de terra, a caravana já vem lá Retorna a nossa aldeia, ó meu Brasil Abrace a humanidade, és a pátria, mãe gentil Da amizade, brilho cruzeiro do sul No Oriente de Alá, céu de cheiro Vem com a voz, meu bem, venha de lado em bem Sonho agora e amanhã vai mostrar Que meu papel, o samba é religião O perfume da cor, é seu O olhar é dor, sou eu Quem nunca sentiu o corpo arrepiar Ao ter esse rio passa O perfume da cor, é seu O olhar é dor, sou eu Quem nunca sentiu o corpo arrepiar Ao ter esse rio passa Vem conhecer, vem conhecer esse amor Pra levar corações através dos carnavais Vem beber dessa fonte Onde nascem poemas em mananciais É muito seu, mano, azul e campo Batido que o céu e o mar Semente de barulha Segue seu destino e vai desaguar A canoa vai chegar A aldeia aluvia meu caminho Cadeia onde mora o mistério Em sedução, mitos e lendas do ribeirão A canoa vai chegar A aldeia aluvia meu caminho Cadeia onde mora o mistério Em sedução, mitos e lendas do ribeirão E cantam, cantam As choras e lavadeiras Pra esquecer a dor Tristeza foi embora A correnteza levou Já não dá mais pra voltar Oh, ia, ia Deixa o canto durar Oh, ia, ia Faz direção Vou em liberdade Pela chuva pra saudade Oh, ia, 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 ia Vem, me vai, ó, ia, xé Ora, ia, ia, ia É a voz de vencer A voz batalha Hoje em cada um sabe